Com certeza, se você é da década de 90, deve se lembrar dessa loira aí, a Carrie Ann Hoskins. Ela é a Sônia de Mortal Kombat 3, né? Hoje ela tem 51 anos, ainda faz cosplays da Sônia. Como será que ela tá hoje com 51 anos? Será que ela tá em forma ainda? Será que ela está fazendo alguma coisa aí de Mortal Kombat? O Ed Boon vem postando coisas aí, mostrando ela, olha ela aí nos Behind the Scenes de Mortal Kombat 3, né? Então, vamos acompanhar aqui um pouquinho da vida da Carrie Ann Hoskins aí, a musa, a loira, a Sônia de Mortal Kombat 3. Bora lá! Está aqui na página dela, Carrie Ann Hoskins, né? Aqui algumas coisas, olha como ela tá agora. Ela tá participando de alguns eventos aí de cosplay, né? Cleveland Gaming Classic, pose clássica da Sônia. Olha como ela tá igualzinho. Igualzinho aí. Nem parece, né? Que passou o tempo, né? Dela. Olha como ela tá em forma, galera. 51 anos. Meu Deus! Chegar nesse corpo aí com 51 anos. Tecta Plus, hein? Vamos ver aqui mais fotos dela aqui. Ela não tem Instagram. Ela tá compartilhando aqui a comemoração dos 30 anos de Mortal Kombat, né? Algumas ginásticas delas ali que ela faz. Ela é modelo, né? Cosplay. Aqui uma montagem dela também. Ela tem muita história. Você bate o olho nela e já lembra da Sônia do Mortal Kombat 3, né? E uma aqui, ó. Aqui você não ia perceber que é ela, né? Aqui algumas propagandas que ela fazia nos anos 90, né? Sempre como modelo. Sônia, Sônia. Pois ela foi pegando sempre ali o cosplay de Sônia, né? Fez algum outro jogo, se eu não me engano, né? Olha aqui uma montagem que fizeram dela. Que legal. Se vocês gostarem do vídeo, eu trago todos os atores aí que deram os motion captures aí. O rosto aí. Olha lá, mandando um beijo plus. Beijinho plus da Sônia. O MK3, nossa, igualzinho, né? Nem parece que passou o tempo pra ela. Vamos ver aqui, ó. Mais. Ela faz bastante cosplay, né? De Sônia Blade. Pode ver aqui. Olha, que show. Com o fundo do Mortal Kombat Ultimate, né? A roupa diferente da Sônia. Que não é do Mortal 3. O beijinho dela. Vamos ver aqui. Olha, essa aqui eu não vi. Nossa, vamos ver esse aqui agora. Opa, tirar aqui, ó. Essa aqui deve ser alguma... Olha os braços dela, mano. Deve treinar a luta, alguma coisa aí. Deve ser algum marketing. Uma propaganda, né? Ela vem aparecendo muito na mídia, né? Ultimamente. O Ed Bom vem compartilhando muitas fotos dela. Pô, se até a galera ficou comentando. Será que ela vai aparecer num remake aí? Do Mortal Antigo? Vai usar o... Aqui mais fotos dos fãs, né? Que é tudo que ela participou. Ela fez a Sarina também. Se você não sabe, ela fez a Sarina no Mortal Kombat Mythologies, né? Se você jogou nos anos 90, ela fez a Sarina. Aqui tá a Sônia do Mortal 4, né? Vocês colocaram... Basearam um pouquinho o rosto dela. Mas o rosto dela ficou clássico, né? De Sônia do Mortal 3. Você bate o olho na cara dela, você já lembra da Sônia do Mortal 3, né? Aí, mais um vídeo dela. Olha como ela tá bonita. Né? Sônia Blade, Carrie Hoskins, né? Mas, nossa, ela tem muito base de fãs. Ela sempre vai em reuniões, né? De fãs. Olha, ela fica compartilhando um monte de coisa do Ed Bom, hein? Ó, o Ed Bom também. Se a gente entrar na conta dele aqui, ó. Ele sempre compartilha aqui as coisas dela, né? Aqui, ó, ela participando do evento. Também aqui. Será que o Ed Bom tá... É... Tá trabalhando... Olha ela fazendo filmagens ali. Não, acho que não. Muita gente cogitou que ela poderia... Tá ali, né? É... Fazendo filmagens ali... É... Do Mortal Kombat Remake, né? Acho que não, acho que não. As coisas interessantes, né? Mostra que ela tem 51 anos, né? Tá mais conhecida por retratar Sônia Blade em várias encarnações dos jogos, né? Começando com Mortal Kombat 3, substituindo Elizabeth Malick. Ela viajou pelos Estados Unidos e Europa interpretando Sônia Blade Mortal Kombat Live Tour, né? Eles faziam lá umas apresentações naquela época, na década dos anos de 90, né? Aparecendo em locais como Radio City Music Hall, Ela também apareceu em uma série de outros jogos produzidos pela Mídia e também, que era a antiga empresa do Mortal, né? Incluindo Revolution X, NBA Jam também, não sabia dessa. Uma personagem secreta no NBA Showtime também. Ela treinou por dois anos em Tang Soo Do, uma arte marcial coreana. João Torbias observou que ela era calmamente muito boa e socava como um cara. Ela também foi modelo para a revista que não existe mais que o YouTube, não deixa pra lá. De acordo com um artigo de jornal publicado novamente em 2001, Carrie era casada e seu sobrenome mudou pra Branson, né? Nessa data, Branson morava em Norte Aurora, Illinois, onde ela cria dois meninos gêmeos... Nossa, que sofrem de paralisia cerebral grave. Nossa, que triste, mano. Bad, não sabia. Isso aí... Ela tem quatro filhos, Liam, Sam, Luke e Zachary. Ela se casou com Sam Reeves em 2017 e agora mora na Batavia, não sei onde é, em outubro de 2012. Hoskins concorreu a uma vaga no conselho do condado de Kenney, Illinois, né? Nossa, ela cria dois meninos gêmeos que sofrem paralisia, né? Não sei se são filhos delas ou se são adotados, alguma coisa assim, né? Muito legal da parte dela. Ela é muito querida pelos fãs, né? Sempre montagens, montagens dos fãs, né? Ela é muito querida aí. E tá aí, se vocês quiserem mais vídeos aí de outros atores, o Jax, do Mortal Kombat 3, tem muitos outros, o John Tush, que é o Sub-Zero, né? Ele fez o Sub-Zero, o Nightwolf também. A gente traz vídeos, sim, de curiosidade também. Fica aí com essa carinha dela aí, na época de Mortal Kombat 3. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, um vídeo bem diferente do que eu trago aqui. Queria gravar alguma coisa diferente. Pensei aí em trazer um novo conteúdo. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. E fui!